Estamos em mais um dia no nosso servidor de bem 10 guerra E família, hoje temos que dizer que é um dia que meus planos meio que estragou Vai ser meio delicado meu plano de hoje Até porque o meu plano, galera, é fazer um Omnitrix que ele é forte, não é o mais poderoso Mas ele é muito, muito, muito forte pra início Só que o porquê eu falo assim que o meu plano estragou? Aqui no servidor só tá eu, o Rajinx e o Inê Ou seja, não tá o Kratos Por algum motivo o Kratos não tá online hoje E eu mandei o Rajinx lutar com o Inê Então não tem como eu lutar com o Inê e o Rajinx lutar com o Inê e o 2v1 eu não faria, tá ligado? Mas se o Rajinx perder eu posso lutar com o Inê Mas eu tenho total confiança no meu parceiro Mas vamos tentar colocar o nosso plano em ação Primeiramente eu tô aqui com esse Omnitrix aqui, tá ligado? Que é o Super Omnitrix que eu coloquei no último vídeo E eu tô com 0 de XP Ó, ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir Fala, Sapeca Ô, Rinaldo, você roubou minha redstone, que tem ainda aí? Redstone? Não tem Eu tenho uma, você precisa de quantas? Uma? Uma? Uh! Tá aqui É, eu preciso relógio, mano Aí, ó, aí, ó Cara, mas aqui na nossa base dos humanos não tem, não? Eu não sei Mano, você nem olhou os baús e já veio me impedir Foi isso que você fez? Tô lógico, você roubou minha Cara, peraí, eu tô tentando procurar aqui Ó, tem esmeralda aqui, ó, você viu? Peguei esmeralda, mano Olha o tanto de ouro Nossa Cara, o rapa passou Tô, tô, tô Peguei aqui, ó, três aí, ó Não vou te deixar sem minério, não, mano, Raio Ô, mano, Raio Eu quero que você seja o meu soldado, o meu guerreiro, tá ligado? E hoje é você que vai lutar com ele, mano Não sei se eu vou lutar hoje, não Não, já tá marcado Já falei com o rapaziada Tá marcado? E você vai com esse relógio ou você vai fazer um outro? Não, eu vou fazer... Posso? Será que eu falo, mano? Vou falar, vou falar Não, você quer falar? É, eu vou falar, vou falar Eu vou fazer o relógio do poder Hum... No caso do bem irado? É, esse mesmo Divertido Eu vou fazer um também de Omniverse, mano Hum, então deve ser da hora, tá? Ele... Não, ele é da hora Eu não vou... Mano, você é louco Vai ser da hora É isso que é o bom de conhecer a Adam, né, Radinx? Poucos detalhes E... Eu vou deixar você fazer esse Omnitrix Que eu vou fazer... Eu acho que o meu é fácil, pra ser bem sincero, cara Você quer falar o que você vai fazer? Você tá com medo aí Não, eu vou fazer o estabilizador de formas do Albido O... Esse também precisa do Omniverse, né? É, então... Eu tô vendo agora aqui o... Ah, então... O craft dele Que por algum... Enquanto eu tô com você, eu vou fazer até o relógio já, mano Não, faz aí, faz aí O relógio, você pode fazer dois tricks repetidos Mas não vai fazer, não Ó, tô procurando aqui, ó Super... Oxirradinho Cadê o craft dele? Ah, não, tá aqui Eu já achei ele Ah, achei aqui, ó Super Omnitrix Nossa É, eu vou precisar do Omniverse de... Nossa, mas sabe o que que eu não tenho? É de Stone Mano, vai atrás de fazer esse Omnitrix Eu vou atrás de fazer meu Omnitrix E depois a gente se encontra Pode ser? Pra trocar uma ideia? Tá bom, mano Tchau Demorou Sim, rapaziada Eu estou querendo fazer o Super Omnitrix do Albido O estabilizador de formas Pra quem já assistiu os vídeos antigos do canal Sabe o porquê eu vou fazer ele Pra quem não assistiu, vai descobrir hoje Mas a primeira coisa que eu preciso conseguir Pra ser bem sincero É um de XP, né Porque eu não tenho nem alienígena Não tenho... Como eu vou conseguir o Omnitrix sem ter alienígena, tá ligado? Como eu vou lutar contra Dungeon E fazer essas coisas Vai ser uma tarefa muito, muito, muito difícil de fazer sem alien Então é por esse motivo que que eu vou fazer Eu vou pular aqui no mar Porque a forma mais fácil de você conseguir um de XP, galera É derrotando peixe, cara Porque peixe nasce muito Essas lulas Peixe nasce demais E eles dão um XP bem favorável, ó Fica vendo, ó Derrotei aqui o peixe E já consegui aqui, ó Um de XP E talvez eu consiga até dois, ó Quase dois com dois peixes derrotados Ou seja, é sempre bom derrotar peixe Mas agora que eu já derrotei aqui o primeiro Eu já tenho o meu primeiro alien do Super Omnitrix Que no caso é o Fogo Fato Como vocês podem estar vendo Eu posso virar o Fogo Fato Supremo Que, tipo, vem da hora E também posso virar o Fogo Fato Ultra Supremo Ou seja, é todos bem fortes esse do Omnitrix Mas o que eu vou fazer é ainda mais forte Porque é de Omniverse E lá tem um segredinho que poucas pessoas sabem Então eu quero explorar esse segredo Agora, galera Eu vou atrás de fazer alguma dungeon Eu vou atrás de fazer alguma coisa Eu vou até colocar aqui o meu Carnitrix Que eu tenho todos os aliens liberados E eu vou tentar procurar redstone Seja em dungeon Seja em dragão O que eu achar primeiro Vai ser onde eu vou explorar Pra conseguir redstone Eu sei alguns lugares que pode entregar redstone Tipo, aquela dungeon rank S Cara, por que não ir pra dungeon rank S? Né, vamos lá, vamos lá Chegando perto da dungeon Eu encontrei aqui uma casa de humanos Onde eu posso estar conseguindo XP E onde eu posso estar conseguindo também, rapaziada Minério, cara Então eu vou até aqui, ó Toma aqui, ó Pegar minha espadinha de madeira Minha espada humilde Vou derrotar esses bichos aqui com dois tapas Até porque eu sou o fogo fato Vamos ver, ó Se eu encontrar aqui redstone, cara Vai ser muito bom Mas é bem difícil esses humanos ter redstone Normalmente eles tem muita esmeralda Aqui, ó Esmeralda Tem ouro Mas redstone é meio delicado pros humanos ter, cara Por que será que eles não têm redstone, mano? Eu sempre tive essa dúvida Por que os humanos não mineram redstone? É, ó Mas os humanos Sem Sem redstone mesmo Cara, eu acho que antes de fazer aquela dungeon ali Já que é uma dungeon rank S Eu vou ver eu derrotar o dragão Que tá atormentando tudo aqui Porque como eu sou o fogo fato supremo Dano de fogo eu não vou levar Tá suave E aqui tem logo um dragão de fogo Cara, hum... Já foi explorado esse dragão de fogo Hum... Já foi explorado esse dragão de fogo, galera Caraca, que azar, cara Deixaram o dragão vivo e pegaram os minérios Cara, o que eu vou fazer, então? Eu só vou derrotar o dragão Só pra pegar mais XP Até pra liberar mais aliens E eu vou fazer a dungeon mesmo rank S Com os aliens novos que eu liberar Nossa, mas esse dragão aqui tá dando trabalhinho, mano Que isso, véi? Deixa eu virar aqui o ultra supremo Só pra acabar com a graça Pronto Já era Derrotei aqui o dragão Vamos pegar o XP 3 de XP E agora, rapaziada Com esses 3 de XP Eu liberei mais 2 aliens Que no caso é o Gosma Que não tem supremo Mas o Gosma tem muita regeneração Chega a ser absurdo E também, ó, cromático, moleque O cromático tem muita resistência Cara, eu acho que eu vou fazer essa dungeon com o cromático Se bem que o Fogo Fato seria a melhor escolha Pra fazer a dungeon Já que ele tem supremo e outra supremo Mas eu vou fazer com o cromático Porque, pô, eu gosto muito do cromático Eu gosto da voz do cromático Dos poderes do cromático Eu gosto de tudo do cromático, cara Eu não sei porquê Vamos ver se eu acho Ó, muita esmeralda, beleza Bom que esmeralda eu tô conseguindo, cara Mas o meu foco agora não é esmeralda em Minecraft Eu iria ficar muito, muito, muito agradecido, Minecraft Se você me desse um pouquinho de redstone Assim, sabe? Tipo, a troco de nada Sem querer nada Só chegar aqui sem me dar uma redstone Ou sei lá, me dar um totem aqui de imortalidade Também seria bem útil, tá ligado? Vamos ver se eu consigo achar aqui alguma coisa, né, galera? Se eu achar, é GG Se eu achar aqui, é GG demais Mas, ó, XP Consegui 4 XP Deixa eu ver o próximo que eu liberei Agora que eu tenho 4 XP Se for hernomossauro É hernomossauro, hein? Hum, dungeonzão Acho que eu vou de hernomossauro supremo, hein, galera? Caraca, hernomossauro É, se bem que o hernomossauro não passa, mano Putz, não vou de cromático Porque o hernomossauro não passa ali no buraco Ele é muito grande Tá nascendo muito bicho Mas, mesmo assim, não tá vindo o que eu quero, né, velho? Não tá vindo o que eu desejo O que eu almejo Cheguei no último andar Ó, já vou, enfim, entrar aqui o boss aqui Mano, acho que dá pra dar ele de enfrentar esse boss aqui, mano É logo um mutante É logo um mutante zumbi, mano Se dá pra dar ele de hernomossauro, hein? Acho que dá pra dar ele de hernomossauro, mano Vamos fazer esse teste aqui Vai, rápido Hernomossauro supremo Ah, explodi tudo Tá, agora ele vai vir Vai tomar só aqui, ó Pra deixar de ser bobo Toma Nossa, hernomossauro supremo é absurdo, cara Hernomossauro supremo é absurdo Eu vou contar quantos tapas eu vou dar nesse zumbi aqui, ó Vai, levanta aí Desse jeito ele é mortal, né Porque ele tá levantando ainda, ó Aí ele vai ficar o normal Vamos lá Ó, ficou normal Um tapa Um tapa Mano, é um tapa O hernomossauro supremo deu um tapa no mutante, cara Vamos ver aqui agora o baú Esmeralda e poucas redstone, galera Mesmo assim, não é o suficiente pra que eu precise, hein Vai faltar mais quatro redstone, galera Vamos ver se pelo menos eu liberei aqui o Arraya Jato Porque eu liberei o Friagem, Macaco-Aranha, Eco-Eco É, eu não liberei o Arraya Jato Eu liberei o Quatro Braços Mas eu não liberei o Arraya Jato, mano Que isso, velho Porque se eu tivesse com o Arraya Jato Eu poderia só sair voando, rapaziada Em busca de outra dungeon Ou em busca de outro dragão Mas eu vou virar aqui mesmo o XLR8 E vou ficar correndo até encontrar outra coisa Porque falta mais quatro redstone Mais quatro redstone E vai ser o perfeito Pra eu conseguir fazer o meu Omnitrix, cara Eu tenho que fazer o meu Omnitrix E liberar o certo alien dele, mano E se eu não me engano, esse certo alien que eu quero é o último Então vai ser um baita trabalho, mano Um baita trabalho Deixa eu ver se isso aqui eu consigo achar alguma coisa Não é, galera, não teve nada Vou ter que sair procurando mesmo Rapaziada, aqui tem outra dungeon Rank S Que no caso é a dungeon do Herobrine E tem simplesmente um Mutante Creeper ali, cara Se tem um Mutante Creeper, deve ser bom Eu posso... Mano, eu vou de Friagem Supremo, moleque Eu vou de Friagem Supremo Eu ia falar que eu poderia ir de Macaco-Aranha Mas o Friagem, mano Ele é o meu Supremo favorito, cara Tirando o Eco-Eco, é claro Mas, mano, o Friagem dele é muito da hora Olha, esse Creeper aqui vai tomar ali Vai padar ali, Creeperzão Vai padar ali, Creeperzão Você tá lutando contra um Ser Supremo, moleque Ele vai explodir Aí, ainda me pegou um pouco essa explosão, cara Mas, beleza Toma Dá pra derrotar ele aqui bem tranquilo, mano Dá pra derrotar bem tranquilo Vai explodir Foge, foge, foge da explosão Beleza Perfeito Consegui fugir Oh! Creeper se explodiu Que isso? Ele se explodiu Nossa, eu não ganhei nada de XP Porque ele se explodiu, galera Eu não poderia ter deixado ele explodir, mano Se eu tivesse derrotado ele, eu ganharia o XP Mas, beleza Vamos tá explorando aqui essa dungeon Opa Opa, opa, opa Que isso daqui é perigo Esse é perigo É, era perigo Deixou de ser perigo Beleza Vamos entrar aqui, normal Ó, já consegui achar aqui Headstone Tem diamante Massa dourada é bem útil Tá, mano Aí você tá de brincadeira Soltar um item desse na minha mão, né, pai? Óbvio que eu vou guardar pra final, né? Ó, ó o item que solta na minha mão Simplesmente o item mais raro do Minecraft Pro dono da addon Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Se o Minecraft quer me ajudar Vamos fazer aqui a bancada Pra fazer esse Omnitrick Se eu não me engano Eu tenho que fazer o definitivo O definitivo é tranquilo de se fazer Eu vou ter que fazer aqui um relógio Eu sei fazer o definitivo de cabeça, galera De cabeça Ó, ó, ó Aqui, ó, pra vocês, ó Definitivo aqui, ó Pronto, ó Fiz aqui o... Ó, ia dar bug, hein? Ia dar bug, hein? Porque o Minecraft é o mesmo Mas, ó Peguei aqui, ó O protótipo Agora aqui, ó Recalibrado E se liga Definitivo sendo feito Definitivo feito E agora Estabilizador de formas feito, né, papai? Estou quase pronto 90% Já tirei aqui meu Omnitrix Calma aí Pra não substituir Vamos equipar E perfeito, galera Equipei o estabilizador de formas do Albido Porém Não tenho XP Não posso virar Alien Isso é o básico Então, eu já vou tentar descer aqui É, eu posso usar o Super Omnitrix, né, galera? Isso daqui eu posso usar Então, Gosma Já pega aqui o meu Omnitrix Nossa, eu tô com o meu inventário também É uma baderna, né, galera? É uma baderna Inventário do Crazy M7, mano Que isso Mas, mano Eu já vou tentar aqui Pegar XP Pra ir pra uma batalha mais dura, ó Ali tem Drawned Derrotando esse Drawned Eu já consigo um de XP Isso é certeza Conseguindo esse um de XP, cara Eu já vou me preparar Pra liberar o Alien que eu quero, mano Eu não lembro qual número ele vai ser, tá ligado? Ó, consegui um de XP Mano, se for o primeiro Hum, não é o primeiro Deixa eu ver qual vai ser o número dele Eita Eita, tá, ó Se eu for parar pra contar O número dele é 7 14 21 Pra eu conseguir 21 XP Eu tenho que derrotar Mais ou menos Dois mutantes E eu sei onde eu posso encontrar Esses dois mutantes Que tá bem, bem perto Aqui do meu lado Mas já vou transformado, né? Já vou com o Kurat Porque eu também, bobo, eu não sou, né? Pô, meu Alien favorito É óbvio que eu vou usar ele Mas assim, galera Eu não sei se vocês sabem disso Mas se vocês vier pro Nether Só tomar cuidado pra não cair numa lava, né? Porque eu não tenho nenhum Alien Que sobreviva a fogo Por enquanto Mas assim, aqui no Nether A probabilidade de vir mutante Tanto esqueleto O Wither Ou o esqueleto normal É muito, muito, muito alto Não me pergunte o porquê Não vou saber explicar Mas eu sei que tem muito Mutante esqueleto no Nether, cara Tanto que, ó Aqui você já consegue ver uns vestígios Ali em cima tem mais E eu tenho E ali em cima eu já achei um E ali em cima eu já achei um, galera Então, tipo É muito fácil você farmar no Nether Vou subir lá pra derrotar aquele Aquele miserável ali Aquele bicho bonito Ó o bicho bonito ali, ó O bicho bonito tá ali Tá, o bom que o Ratch pula alto Vai, me dê XP Me dê XP Me dê XP Beleza Com esse XP aqui, mano 3 de XP Ai, ai, ai Eu vou ir com o Ratch Porque eu quero mandar a real, mano Eu quero Eu vou até com o Ratch Supremo Porque eu quero mandar a real Tá, ali tá Eu quero ver como eu faço Pra chegar lá só, galera Só tá um pouco chatíssimo De eu chegar ali Mas é só eu ser um pouco inteligente E chegar assim do jeito que eu Que eu imagino Ah, mano É sério, Blaze É sério, Blaze A Blaze que eu gosto Me dá dinheiro, cara Não tacar fogo em mim Beleza, vamos pular Toma Nossa Ó, e 2 ali Na sequência Nossa, Ratch 3 ali na sequência Galera, eu vou conseguir Esses 21 de XP Eu vou conseguir Esses 21 de XP Mano, o Nether é absurdo Pra quem quer XP, galera O Nether, ó Consegui 15 derrotando só 1 Vamos lá 21 no segundo Uh Aqui foi perigo, tá Esse daqui, ó Que eu acabei de passar Foi, eu passei por um ato perigoso, galera Acabei de passar por um ato perigoso Vou pegar um Alien que voa agora Já que eu já tenho 15 aqui liberado Na real Que voa Nem precisa Eu posso vir aqui de Macaco-Aranha Viro o Supremo E vamos na teia, né Vamos na teia Eu sou bem acostumado a ser o Homem-Aranha mesmo Deu pra ir na teia Tá, se eu derrotar só mais um Ali, ali aqui, ó Se eu derrotar só mais esse É certeza que eu consigo esse 21 de XP Só esse Vamos lá Hum, vamos ver 21, certinho 21, certinho Galera Iremos abrir o jogo Porque simplesmente O Alien X Desse Omnitrix Não é um Alien X normal É um Alien X supremo, moleque Sim, é um Alien X supremo Cara, a força disso daqui é um absurdo Então se o Radix perder Eu não perco, tá ligado Se ele perder Eu não perco A força disso é um absurdo Mas beleza Agora eu vou virar aqui o Grava-Attack Só pra voltar mesmo Aproveitar Ih, se o Grava-Attack não tá voando Por algum motivo Se o Grava-Attack não tá voando Caraca, moleque Eu jurava que o Grava-Attack voava Vamos voltar lá com algum Alien que voa O Eco-Eco Supremo aí, ó Volto lá voando Tals Supremo muito forte Olha esse voo do Eco-Eco, mano Que voo Mano, que voo da hora Esse Eco-Eco é mais fraco do que o... Oxi Oxi Crazy Naldo Mano, eu tô pronto Mano, eu queria... Me ajuda aqui a derrotar esse cara, então Ô, Raio Você quer que eu ajudo? Quer que eu ajudo? Eu dou um tapa também Se você quer me ajuda, eu ia falar receba Ó, toma aí Você viu porque eu escolhi esse Omnitrix agora? Eu tô ligado, mano Derrota aí, ó Pega o XP aí E eu percebi eu também, né, mano? Que porque eu tô com ele, né? Eu vi, né? Ele também é bem forte Não, ele é absurdo Você vai assim mesmo? Eu vou assim, mano Já tô com 24 XP e já tô pronto Vamos pra Dali, vamos pra Dali Vamos lá, eu quero jogar você pra lutar, mano Ah, então é só procurar ele agora, mano Vamos aí, vamos aí Pronto Diria que eu achei vocês, né? Caraca, bem fácil até Uma vila do lado de uma torre gigantesca Cara, mas eu ainda não achei você Calma aí, eu vou tentar olhar Calma aí Ih Eu não tô vendo Cara, é só tu olhar pra cima, velho Ué Eu não tô vendo pra mim, não Eu também não Não Ah, ali, ali, ó Aqui, ó Aonde? Ah, Lentis Aqui é o Lentis, não Ah, nossa Eu não gosto desse relógio aí, não, hein, né? Ele é muito feio, mano É Cara, é o Carnetrix definitivo Eu nunca tinha visto ele, velho Tem alguns outros também que eu nunca tinha visto Porém, isso aí eu vou deixar pra frente Mais pra frente, ó Cara, tem muitos que eu nunca vi, mano Sério? Não É esse cara me atacando Ele não gostou da piada Peraí, peraí, peraí Ele tá me atacando Caraca, caraca Foi muito sem querer Caraca, mano E aí, galera Estão afim de uma aposta? Pô, eu fecho, hein? Eu tô Eu quero brigar, mano Eu quero brigar Então, demorou Vamos fazer assim Já que eu tô sem minha dupla aqui Eu quero apostar com cada um de vocês Sim, X Esmeraldas Eu fecho Quem ganhar leva tudo de todos E como vai ser a batalha? Mano, sei lá Vocês estão em dupla Pode ser cada um por si E quem ganhar leva de todos Tanto faz Demorou, demorou Não ligo de brigar, não Também não Eu também não ligo Valendo Esmeralda Eu quero descobrir o poder Desse Alen X Eu acredito que vocês também vão com o Alen X Para Mas agora é um por si Você viu que boca aberta, mano? Nossa, a qualidade de supremo Eu tô com a LX Supremo Vai um, dois, três Ih, valeu 10 Esmeraldas Valeu 10 Esmeraldas E vai ser eu que vai ganhar, cara Porque o meu recorde Não, sem essa de time, mano Como eu tava dizendo Não, sem essa de time Sem essa de time Beleza, então Você vai ficar me atacando E o Crazy vai ficar olhando, é isso? Olha lá Esse cara é manipulador, Radic Eu conheço esse cara aí há anos Eu não sou manipulador Eu sou justo Ele é Ele tá me atacando E você tá olhando Não, eu tô indo atacar É que eu não tô vendo Eu não sei quem é quem, mano Nossa Que isso, Radics Os caras falam que não O que se dá dano? Ah, mas você também dá O que se dá dano? Ai, quem tá vindo aqui? Eu quero ir, mano Calma aí Aí, ó, aí, ó Ele fez a gente se tirar vida aí, ô Radics Pra mim, moleque Claro que não Claro que sim Claro que não Vamos aí, Alixis Beleza Todo mundo fugiu, é? Não Acho que todo mundo deu uma O Crazy não O Crazy tem vida pra caramba ainda Eu tô aqui Eu tomei dano ainda, tá? Você não tomou dano? Não, não Me deram dano Mas eu já regerei tudo Nossa, calma aí Como assim? Seu Alixis tem regênio? Tem Alguns que tem, mano Tá brincando com a minha cara, mano Por isso que eu falei Que eu me reforço O do Radics É o mais perigoso Por isso que você não tem Deleiro que eu deixei Vocês se baterem, mano Nossa, calma Entendi Vocês focaram em mim E o Radics Ele é o bizarro daqui Caraca, o Alixis Não acredito no Alixis Eu sei, mas você também Dá dano, mano Não foge muito, não Esse daí, hein, é o Alixis Apice, né? O bem irado, pô Sério? É, o dele é o Omnitrix Definitivo Ah, não, Radics Sai daqui Mas o meu também Não, não O Hudson É verdade, né? Só que Nós tá se batendo muito Aqui, ô Radics Eu acho que você Deu uma erradinha Na sua lado aí, viu? Ah, nada disso Nada disso O público concorda O meu também é o Definitivo Porque o Carnetrix Ele não é, tipo Tão forte quanto Um, pô Ah, sim, beleza O Azimuth Não é o mais sábio Das galáxias Ai, calma aí Nossa, o pior Que o meu maior pesadelo É esse daqui, mano É, o maior pesadelo, véi Eu acho que o maior pesadelo De qualquer ser humano É o maior pesadelo É esse daí, mano Tipo assim Então, em ápice de força Aqui, talvez Ele seja o mais forte Talvez Ele é certeza Que ele é o mais forte Por conta A força do seu é muito boa E talvez por conta do regime O seu seja bem poderoso E aí, como tá a vida de vocês? Ah, tá uma merda pra mim Mas fora que o meu definitivo É uma bucha Pra mim também tá bem merda, Winner Você não tá entendendo Aquele cara ali é ápice, mano E eu já tentei trocar ele Eu sou do seu Olha isso, véi O Supremo Vem cá Mano Cara, o Supremo É bem poderoso também, mano Cadê? Tipo, pensar que... Ele dá tudo pra caramba Seu crazy, ele combate Ele ganha, pô Olha o que eu achei aqui Escondido Ah, Radixx Escondido não, né? Vem cá, vem cá Ele tava trocando armadura Esse pilantrinha Escondido não Olha o cara trocando armadura Você vai deixar o cara craftar E tá mirando em mim, mano? Deixando o cara craftar com o que, cara? Vocês dois não são ápice? Você tá lutando Eu tô com definitivo Eu tô com definitivo Eu tô com definitivo Que na real Ele nem era pra ser definitivo, mano Então eu acho que eu deveria ter usado O próprio, sei lá, mano O próprio bagulho do... Mano, eu vou falar pelo seu bem Não, aí também não Aí é mais fraco Mas assim É óbvio Vou falar pelo seu bem O... Ai, calma aí Ô, Radixx Você tá metendo louco, mano Nossa, eu sei que tá metendo louco Aí, Radixx Você é louco? Esse cara aqui tá o maior perigo, mano Ele tá o maior perigo aqui, mano Socorro O quê? Socorro Me tira de perto desse cara aí, mano Ele tem regen, né? É, velho Você tá maluco Ai, mano Assim, das AU, cara Vou mandar true Eu recomendo você fazer o... Os do bem 10 mil AU, né, mano? Ali que é o absurdo, tá ligado? É, o outro atome Ah, mano Para de ficar... Para de me seguir E vai lutar com o outro também Eu nem tô vendo vocês Vai lutar com o outro também Eu nem tô vendo vocês Vamos mesmo Wetter, termina vocês ali Agora já começaram? Você é louco? Você vai regenerar inteiro? Sai daqui, Radixx Vamos lá, vamos lá Vamos lá no meio Para de ser burro Olha, ele tá te manipulando, Radixx Para de ser burro Para de ser burro, Radixx O meu é mais burro Mano, Radixx vai botar com a vida inteira Não, para de ser burro, Radixx Eu não perdi vida atrás de tempo já, velho Nossa, eu tô falando, mano Ele tá acabando comigo aqui, cara E aí, Radixx Você para de... Vem logo o quê? Eu sou sua dupla Era de ser burro, cara Você vai deixar o time A Não, você tá sendo burro Você vai deixar o time A Para ele pegar o seu resto Para de ser bobo Para de ser... Não, você tá sendo bobo, Radixx Você tá sendo bobo Mas cadê você, Ney? Cadê você? Você não... Ó Mano, mano Literalmente Eu tô com muita pouca vida Então eu não tô esperando ninguém miar ninguém Nossa, você tá com pouca vida? Não regenera nada? Não, meu mini trick Puxa, eu falei com vocês absurdo Eu até acho estranho Caraca, moleque Eu tô... Eu também tô na... Eu tô no... Você também tá regenerando ou não? Não, mano Eu não tô Eu não tô Agora tem gente que tá fugindo É, você não tá entendendo o meu lado, Radixx E eu tô falando que... Que você vai... Que eu vou timear Esse cara vai pegar toda a sobra Ô, meu parceiro Radixx Vamos fazer assim Ele vai ficar fugindo Eu vou deixar você me derrotar Você pega as esmeraldas Porque nós lutar um contra o outro é bobo Mano, não tem motivo Tranquilo, velho Mas cadê ele, velho? Você se garante? Mano, me garantir Eu acho que o meu alien tanca, velho Então demorou Pode me bater Não, não, mas... Não Eu queria que ele tivesse aqui também Não, vai, me bate aí Vai, pode ir Ele não vai aparecer Ele vai esperar nós semear Pra depois ele vir pegar o resto Não tem o porquê nós fazer isso Tranquilo, velho Aí é falta de estratégia Não tem o porquê nós fazer isso Eu queria brincar, né? Eu achei que era só brincadeirinha e tudo mais É, não, vai Pode vir, pode vir Tá bom, então Ó, vou ficar só movimentando aqui Pra ele achar que nós tá se batendo, tá ligado? Aham É muito dano com o dano mesmo? Dá muito Você é louco Muito dano Vai lá Eu tô... Deixei com você Deixei com você Tranquilo, mas eu vou tentar, velho Confirir Não, conf... Agora eu deixei Eu tenho que confiar Mano, eu tenho que achar o outro agora Não, fica no meio Fica parado no meio Tranquilo Ele vai aparecer Fica parado no meio Dois mil anos depois Não precisa mais me procurar não, mano Eu tô na sua vila, de volta Eu voltei Aqui de novo, mano? Aham Eu já entendo Acho que já entendi o que você fez Mas você fez o mesmo que eu, né? Eu tô com o mesmo Omnitrix que você, amigão Então, cadê você agora? Uma batalha justa, eu diria, né, mano? Ah, esse é o problema agora, mano Caraca, se usou Se colocou totalmente de Ah, isso é positivo e é negativo Tá ligado, né? Vixe Quer ver como que foi esse PVP aqui no final? Passa lá no canal do Raixins Porque eu cortei Ah, otário É, ficou com quanto? Mano, pior que tipo assim Agora a gente durou um pouco Mas eu achei quatro barras, velho Nossa, foi bem parecido, mano Porque com o Alien X, quatro barras É a diferença de dois tapas Pior que é Não, ele me dava dois tapas, ele matava É, a diferença de dois tapas, pô PVP, pô, massa, massa Ô, não precisa me derrotar de novo, ó Oi, né? Olha o meu parceiro, mano Cara, é seu parceiro, velho Eu vou fazer o quê? Ah, mano É, fica nessa aí Hoje eu aprendi algo novo, pelo menos Significa que os Omnitrix, os A.U. são uma bosta E os principais são ótimos? Cara, não que eles são uma bosta É que tipo, o do Omniverse em si Eles são um pouco mais fortes Equilibra a partir do Ben 10.000 Que nem, amanhã é a final Eu posso te dar algumas dicas Tipo, de alguns Aliens que é forte Que eu posso até te falar um... Não, não, relaxa Não, não, relaxa Demorou, demorou Eu quero descobrir por conta própria Você quer descobrir por conta própria? Sim, sim Amanhã vocês vêm aí na minha vila E, bom Eu dou a minha parte com a cor das 20 esmeraldas Não tem problema Cara Mas eu quero descobrir Quero ficar forte por conta própria Demorou, demorou Ô, mano, Rai Antes de tudo Meus parabéns por ter ganho Agora, vamos fazer um PVP Nós dois, sincero mesmo? Mano, dá pra fazer É porque, tipo Eu quero testar a força do Alenx Supremo, tá ligado? Eu não consegui testar direito Tranquilo Na mãozinha Ah, essa é bom, cara Na mãozinha, na mãozinha de canalha Vamos, de mãozinha Vai Sem poder, por favor Tá, sem poder Um, dois, três e vai Vamos ver Toma Mano, pior Toma Tipo assim, você é melhor PVP que eu, tá ligado? Aham Mas a única coisa Não, mas o INE é bem meu nível, mano É a regeneração, né? Que comba É, então é a regen Nossa, eu acho que eu já vou perder Mano, eu não Você acha que eu vou ganhar? É, porque um contra um Minha regen não funciona tão rápido, tá ligado? Um contra um não funciona, né? Eu fiquei com quatro hotbar, mano Não funciona Mas um é rápido, sabe? Sim, sim Quando eu tava com muita gente Eu consegui, tipo, dar uma avastada Regenerava Ah, sim É, a diferença foi no 2V1 Então, tipo assim Ó, vamos de novo, vamos de novo Quer dizer, então, que o Alien X Supremo Ele vence o seu Alien X se for humana, mano Não, então De poder, o teu é mais forte Mano, eu acho que o seu tem mais força, né, mano? Porque eu tenho mais vida E mais um tapa eu ia de base, tá ligado? Não, e sim Mas tua vida é mais forte Eu acho que tua resistência Talvez pode ser um pouco mais forte também Não, a resistência é a mesma Quatro É a mesma? Aham, a resistência é quatro É, quatro também Cadê você? Tô aqui no meio, mano Então, eu tenho regeneração 5, Cris É, essa regeneração é absurda É absurda Vai, ó, vamos lá Vamos só batendo reto, então, ó Vai, um tapa, eu te dei um tapa Me deu um tapa, eu te dei um tapa Vamos lá, vamos ver Eu acho que aqui eu perco agora Aqui eu perco agora É, eu perco, eu tô com um Aqui eu perco Aqui agora eu perco Aqui agora eu perco É, ó Ele tem quatro barras, mano Então, dá pro Alien X Supremo ganhar Mas pro Alien X Supremo ganhar É... Tem que ser combo, né, mano? Tem que ser combo Então, o problema de nós dois De nós três batalhando Foi o seguinte Que, tipo, enquanto eu Ah, sei lá, vamos dar uma... Ah, todo mundo bateu E daí eu tô batendo você e o Neto lá fora Sim Quando ele tomou... O dano que ele tomou Não regenera pra ele Ah, é verdade Daí eu bato em você e vou pro Neto Bom, pelo menos a gente ganhou 20 esmeraldas E eu já sei qual mini tricos eu vou na final, mano Mano, eu também já sei, tá? Você já sabe um? Ah, eu queria te mostrar Não, guarda em segredo Guarda em segredo Guarda em segredo Aham, aham Então, é isso, galera Amanhã é o grande dia Tchau Tchau Tchau